O monumento do Almirante, que dá nome à praça, foi restaurado e entregue à população. A Almirante Itamandaré, ou Marquês de Itamandaré, era gaúcho e patrono da Marinha do Brasil. O Almirante Itamandaré já estava aqui nesta praça e eu solicitei, com a participação da sociedade, dos amigos da Marinha de Goiânia, com o prefeito, seus secretariados, seus assessores, que nós pudéssemos revitalizá-la e foi prontamente atendido. Isso foi um pedido feito no início do ano e estamos muito felizes, no aniversário de Goiânia, estarmos aqui hoje. A prefeitura também entendeu que esta cidade devia, nesta data, prestar uma homenagem à Marinha, restaurando aqui, ou dando início a uma restauração da praça, para valorizar aquele que realmente dá o nome à praça, que é o Almirante Itamandaré. Na solenidade, a prefeitura entregou os prêmios para os vencedores do concurso de redação entre alunos da rede municipal, que tinha como tema Almirante Itamandaré. O primeiro lugar ficou com o Antônio Carlos, estudante do sexto ano do ensino fundamental. Foi meio difícil, porque ele tem muita história, ele trabalha com isso desde os 16 anos e eu respeito muito ele. Em seguida, o público assistiu uma apresentação da banda da Marinha, tocando clássicos da música mundial. Sou da linha, seu beleza.